Música 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 Essa transmissão tem o apoio da Gradilab, essa luz de Gradilab do professor Agrax, por dois alumínios, também de ferro. Três, dois, quatro, sete, sete, oito, oitenta é o telefone. Olha o que eu não estou fazendo, eu não estou fazendo essa coisa que eu não estou feito. Foi espigar a pressão de um milho trem.